Ah, bonjour Alemanha, como estão as suas crises? Ah, o de sempre, sabe? Até já me acostumei. Ainda mais com guerra de Ucraína, não tem como as coisas ficarem pior. Você o quê? Oh my God, como isso foi acontecer? Estados Unidos, calma, o que foi? E a Ucraína! E a Ucraína perdeu todas as armas que enviamos para ela! Vá! Não foi que eu perdi as armas, é que... É que na verdade, mãe Russia as destruiu. Ah, foi tipo isso mesmo. Você se acha muito, não é Russia? Pois não se preocupe, pois Estados Unidos vai continuar mandando mais e mais armas para a Ucraína! Até que ela reconquiste todos os seus territórios e... Perdi marmute. Uh, what? Marmute, cidade marmute. Antigo território de Ucraína, agora acabei de perder. Pertence à Rússia, agora. Eu não aguento mais isto! Não se preocupe, pessoal! Pois que eu tenho grande ideia para acabar de vez com esta guerra! Simples, é só eu atacar a Rússia diretamente! O quê? É, vejam só! Se eu mirar bem direitinho nela e... Ai, 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 ai! Larga, larga isso! Larga isso, corra! Larga, larga, larga isso! Tá bom, tá bom, tá bom! Chega! Pra que isso? Tá maluca? Quero iniciar uma Terceira Guerra Mundial! Você realmente não sabe de nada! Ai, disse a grande vencedora de guerras! Ai, 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 para com isso! Ai, 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 ai! Está vendo, Ucraína? Nós estamos tentando te ajudar! Mas tudo o que você vem fazendo é nos deixar loucos da cabeça! O quê, mamã? Mas isso não é culpa minha! Isso é tudo culpa do... Ai, bom dia, gente! O que eu perdi? Brasil! É culpa de Brasil! Brasil não quis ajudar a Ucraína até agora! Dobrei outro Brasil! Opa, bom dia, Rússia! Está vendo só? Não está claro! Brasil é grande amiguinho de Rússia! É tudo culpa dele! Mas você está brava? Olha aqui, ô seu danado! Se eu pudesse, eu estourava você na porrada! Ei, cuidado com o que você fala de Brasil! Eu estou fazendo praMedora e til�ar! Se eu estou fazendo, eu estou fazendo mace de Deus! Não vou estourar com os nossos planetários expresso! Eu sou fã, vamos esc 혁t, isso é uma pintura! Não vou estudar com quem você sabe de Brasil! Eu não sab Accupi, então teste o nosso amor todo! Eu não categuei os nossos prêmios de vida! Tchau, tchau.